O que tem isso aqui? Youtube Quantos inscritos? 500 500 Isso! Muito obrigado! Fala obrigado, filho Obrigado, papai Obrigado, Youtube Pessoal, nós estamos aqui para agradecer de coração Que nós batemos 500 inscritos E é uma alegria tremenda para nós Isso! Muito importante para nós essa marca Foi incrível a resposta aí desde dezembro do ano passado A gente viu que o pessoal está curtindo mesmo os vídeos A gente está ultrapassando também essa marca daqui a pouco de 3 mil views Então eu queria agradecer vocês aí Muito obrigado por ajudar o canal e se juntar aí à nossa família Isso! Nós somos uma família Estamos muito felizes de ter você aqui conosco Muito obrigada a todos os nossos amigos que estão nos incentivando muito Nossos alunos, ex-alunos E nós esperamos ter muito mais alunos É isso aí! Fica ligado nas novidades do canal Que em breve vai ter muita coisa nova e boa aí Para vocês verem e curtirem Um forte abraço e até mais! Até mais! Até mais! Até mais! Até mais! Tchau!